Tá legal, e a gente tá aqui então junto à estrutura aí do Motocross em Ibirubá, né? Pista Jardial do Aneda Pires, aqui na Sociedade Ípica, né? Todo esse grande espaço, esse grande parque aqui. E junto ao... dá pra chamar de estrutura aqui, né? Vocês estão com uma oficina ambulante aqui, a equipe do Enzo. E onde é que o pessoal dorme? Conta pra nós aqui. Ah, o pessoal dorme em barraca, em motorhome, em... Tem vários aqui, nós estamos sofrendo um pouquinho no sul aqui com frio pra dormir em barraca. Mas é... Aqui é um quarto então. Aqui é um quartinho. Quem é que tá dormindo aqui, moçada? Acho que é uns dois, né? Dois? Tem dois dormindo aqui? Tem um. É? Dá pra mostrar pra nós aí? Vamos entrar na intimidade dos meninos aí. É suspense inclusive, o quarto, né? Ele é... não é no chão. Aí bota o colchão aqui, dorme duas pessoas tranquila. Dorme duas pessoas tranquila. Não entra mosquito? Não. Que legal, né? E vocês já tinham vindo a Ibirubá? Já, sim, ano passado. Segunda vez aqui. Segunda vez aqui. Como é que é aí pra correr aqui? É bom? Aqui é bom. O terreno aqui é legal. Bem top. Bem top. Legal. Obrigado, gurizada. Boa sorte aí pra vocês. Nós vamos seguir aqui com o nosso registro, né? Diretamente do motocross. Segunda etapa do brasileiro de motocross aqui em Ibirubá. Olha aí. Tem coisa top aqui, gente, né? Olha aí.